Mamalu Mamalu Matinter Mamalu Madame Val Do Ciao Time Center Donc Our Darno Avec Fren Baba Le Wam B é que não o maior é que você vai tomar todos os seus fundos de papéis. Ou se torna o PSAhol. Então, somos seus amigos, então, especialmente, com os amigos dessa vez, para que você tenha ajudado. E assim, nós temos outras pessoas. Você está acontecendo, eu vou falar. Você está fazendo com isso. Eu estava fazendo isso. Já, então quando, quando a gente руки, aqui está acontecendo, o malinho para fazer o meu cheio de semana eu sou o que você quer dizer que o meu filho eu não vou ficar aqui porque eu estou falando pra minha mãe é uma coisa que tem a que a gente recebeu é bem é uma coisa que tem a que não faz a gente eu não falo que a gente recebeu então eu não falo que a gente recebeu é uma coisa que a gente recebeu Citizens agora meus fazejos Quando souvisa, aqui está, mandando X Pro scalable Para für mais any paths que façam Então eleが 왔 us, meu strings Então, eu quero dizer seu nome E o nome que ele faz uma mudança Nós temos que cos e oיע нам Assim as pensamos Ela é uma garganta Ela é uma gasp better Ela já é uma garganta Ela é uma garganta